Ih, rapaziada, aqui tá tudo blue. Tudo blue, 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 blue. Mas se olha, não é aqueles grandes mapas de dinâmico, né? Que tá na Uber. Mano, eu tô dando mais preferência de rodar na Uber do que na 99. Mas vamos dar uma olhada aqui na 99 como é que tá pagando, pelo menos hoje, né? Pelo menos hoje. Sabe aqui o dinâmico dela, como é que tá a situação. Certo? 1.1, 1.3, deixa eu ampliar o mapa e voltar o mapa. Porque às vezes ele não dá as informações coerentes. Agora deu. Olha aí, ó. Ah, 1.1, 1.6. Ou melhor, 1.3, 1.6. 1.3 já tá valendo, hein? Vamos pegar uma só pra poder ver o que é que vai dar? Vamos ligar? Salve, guerreiros! Tudo beleza? Meu nome é Thiago Rocha. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Guerreiros sobre Rodas. Vamos ligar aqui a 99 só pra saber uma chamada dela, o que é que vai dar. Deixa eu ver se tá com o modo destino. Buscar 2km e 700 por 11, por 12, né? Então, total quase 15km por 11 e 10. Não, 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 tá sem destino. Eu não pego esse tipo de corrida, tá ligado? Aí tem cara que diz, ah, mano, dá pra pegar, dá pra trabalhar. Não, não dá. Olha! Aqui ficou 1.4 pra ficar mais ou menos 1.4 em alguma coisa. Mas só que eu não quero ir lá pra cima não, filho Entendeu? Eu vou botar aqui em direção a Ponta Verde Vamos ver se ele vai me levar pra Ponta Verde Ponta Verde aqui Aqui, aqui Definir destino pra Ponta Verde Vocês viram aí o tipo de corrida que eles me mandaram? Eu tava 1.4 Deu o equivalente a 1 real e algumas frações Pra você andar por os 14km Pagando 16, sendo 1.4 Pra chegar ao equivalente a quase 1 por 1 Sendo um pouco mais de 1 por 1 Mano, a 99 tá pagando muito abaixo do valor esperado Muito abaixo mesmo Aí a gente vai pra onde? Fazer o que? A Uber A Uber aqui na minha localidade tá pagando 2 reais a mais 1 real, 2 reais Deixa eu botar aqui em Ponta Verde também Modo destino, filtro destino, beleza Beleza Filtrando viagem Vamos ver se tocar também algum aqui Simplesmente eu tive um vídeo anterior falando sobre os dedos nervosos Certo? Dedos nervosos Mano, a gente tem que saber escolher corridinhas Ó 1.7, 2, par 1.6 Quem tá pagando melhor aqui? Eu vou de 9,9 Eu vou de 9,9 A Uber tava até mais ou menos 3km Vamos aproveitar e botar ele pra atualizar Vamos lá Vamos lá dar aqui Boa noite a Dayane Eu apertei tendo um botão errado Boa Boa noite Pronto, vamos dar uma olhada aqui no mapa Eita Arrotei da conta serena O que me deu aqui? Quem não tem a manha Não entra não Pede ajuda profissional Olha só Deixa eu ver se dá pra mim abrir o mapa aqui Deslize para ver detalhes Ó Teve atualização Agora que eu vi Ele mostra a quilometragem que você faz Bom, ele não tá me abrindo o mapa Mas eu sei por onde é que ele quer ir Ele tá me mandando eu ir pelo poço Descer o centro ali Só que aí eu vou pelo lado de cá, mano Eu não vou subir Dar o balão da bodega da serena ali, não Ó Atualizando a rota Caiu pra 1.6 Vocês viram? De 2.9 pra 1.6 Ó, estamos chegando por aqui Vamos procurar aqui a dona Dayane Será que ela ali é sentada? Vamos sinalizar Dá como eu cheguei no embarque Boa noite Boa noite De Dayane Vou colocar assim por gentileza Boa noite Boa noite Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, corridinhas que a gente tem que escolher é aquelas que sempre estão na base, certo? De acima de R$1,00 km. Porque abaixo disso eu não vou estar pegando não. A não ser que seja uma longa distância, porque as corridas eu sei que quanto mais longe você vai, o valor abaixa. Então essas aí são uma de rotineiro que eu vou pegar para poder fazer corridinhas por hora. Ah, guerreiro, como assim por hora? Você pode fazer uma cálcula base de, tipo assim, R$20,00 a hora. Então você vai pegar umas duas corridinhas indo lá para o tabuleiro ou está voltando. Então deve dar a base ali de uma hora que você vai fazer em torno de seus R$35,00 a hora. Mas a gente calcula mais ou menos a base como fosse R$1,00. Opa, 1.7, pegada de 6 km. Essa aqui é a boa. Deixa eu bater o print aqui para vocês. Aceitei. Essa aqui é a boa, boa mesmo. Você está doido, homem. Coronel Paranhos. Essa aqui é subindo. Mano, vamos buscar essa aqui. 1.7, cara. Ela está com o tempo que eu não rodava na 99. E eu tenho missão para fazer na Uber, né? E... Por que eu tenho parado de rodar na 99? Por causa de corridinhas michurucas, mano. Corridinhas que você olha assim e dizia, pô, não vale nem a pena, mano. Essas corridinhas falhadas. Corridinhas que só obriga o cara a pegar abaixo de praticamente R$1,00 por quilômetro. Aí desse jeito para mim não dá, entendeu? Aí agora, aproveitando o dinâmico, vamos buscar, né? Já estou aqui a meio quilômetro perto do cliente. Então, vamos buscar ele aí e vamos meter marcha, enfim. Dona Maria, cheguei, cheguei, cheguei. Deixa essa moto aqui passar. E agora vamos atravessar. Boa noite, Maria. Coloca assim, Maria, por favor. Certo. Descei para a Jatiuca, né? Mais um? Mais um? O que é isso? 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 instalado, vou instalar o DSW pra mostrar pra vocês também sobre essas corridinhas e a gente vai tá aí metendo marcha, certo? a minha localidade aqui não tá tendo esse dinâmico todo então eu não vou atender essas localidades vamos ver aqui a Uber a Uber eu tô com premissão, cara a Uber eu tô com premissão mas só que aí eu não quero fazer vídeo com a Uber também não, eu quero fazer o vídeo com a 99, vamos ver se a gente pega mais uma corridinha aqui com a 99 deixa eu só olhar a questão do destino aqui olha, ele me seguiu só um único destino mesmo, valeu Uber ô, valeu 99 vamos dar uma olhadinha aqui pra pegar essas corridinhas aí vamos se atualizar vamos encostar por ali na frente sai aqui da beira da pista 14, 15 km por 10,50 não cara, desse jeito baixo o valor da taxa de aceitação você tá doido minha taxa de aceitação foi pra 25 agora mano, mal comecei o dia a rodar primeiro dia que eu volto pra 99 desse jeito tem corridinha que ela paga quase mais ou menos ela vem a primeira, joga certo de qualquer jeito e ó, 10,50 pra você fazer 12 km essa aqui ainda é quase aceitável quase aceitável mas a outra ela me botou 15 entendeu? por isso mesmo a gente tem que tá aí, ó martelando a gente tem que tá petecando a gente tem que tá escolhendo ok, meu amigo? dá não ó, ela de novo, ó 15 km por 12 contas ela já aumentou com 1 real eu vou ser bloqueado na moral guerreiros pode não ser bloqueado com a 99 certo? vamos deixar por hoje deixar pegar um outro dia as corridinhas e vamos botar no vídeo aí pra vocês eu trazendo o DSW na Uber na 99 e mostrando os outros ganhos beleza? então vamos ficando por aqui até mais e um próximo vídeo adiós